Vamos ver o nosso boletim das energias renováveis, vamos ver o que o sol, ainda que envergonhado da última semana, nos poderia dar e também o vento, desde que tivéssemos instalações adequadas. Estes dados referem-se à última semana e são válidos para a região da Grande Lisboa. E assim, a instalação padrão de um painel solar fotovoltaico deu para cobrir 86% das necessidades de eletricidade de uma família típica, a instalação padrão de um painel solar térmico deu para cobrir 100% das necessidades do aquecimento da água e ainda o vento em todas as pás eólicas de Portugal continental deu para girar eletricidade que permitiu abastecer 2.458.000 habitações. E vendo o que se poderia poupar se tivesse um painel solar térmico para o aquecimento de águas, poupar-se-ia 4,12 metros cúbicos de gás natural. E aí E aí E aí E aí E aí